O PAPAGAIO DO CONGO AFRICANO Mas a taxa e o volume da retirada das populações selvagens nas últimas décadas estão levando a espécie à extinção. Em junho de 2012, o papagaio do Congo africano foi categorizado como vulnerável na lista vermelha da UICN, com declaração de que Suspeita-se que a escala da exploração anual para fins de comércio internacional, em conjunto com a contínua perda de habitat natural, tem levado a espécie a um rápido declínio pelas últimas três gerações. A área de abrangência do papagaio do Congo já chegou a estender-se por toda a região equatorial da África. Hoje em dia, a espécie está classificada como extremamente rara ou já extinta em diversos locais, como a Guiné, Guiné-Bissau, Togo, Benin, Ruanda, Burundi, Tanzânia e Quênia. O grau de declínio é mais evidente, no entanto, em Gana. A dramatic population declines we've seen in the grey parrot in Gana seems to have occurred over a relatively short period of time. Probably in the last 20 to 25 years, it has declined by about 90 to 99%. The case of the African grey parrot in Gana is not a unique one, because other surveys are done in neighboring countries like Côte d'Ivoire, Libéria, Nigeria and other places indicate that the populations have declined similarly to that of Gana. Em estados onde ainda existe uma população saudável dos pássaros, a caça incessante continua a atender à demanda internacional, através do comércio legal e ilegal. Em todo o território, caçadores capturam os papagaios selvagens e os transportam para as grandes cidades para exportação. Cada linha aqui indica uma remessa comercial para compradores e fornecedores internacionais. Dados coletados durante os últimos 40 anos revelam um vasto sistema de comércio, englobando todo o mundo. Desde 1975, 1,3 milhões de papagaios do Congo africanos foram exportados de forma legalizada. Mas esse registro não leva em consideração os pássaros mortos durante o transporte. Com estimativas de mortalidade pré-exportação variando entre 30% e 60%, podendo chegar a 90%, o número real de papagaios removidos de seu habitat selvagem é significativamente maior que o registrado através do comércio. Estimativas conservadoras de mortalidade apresentam um valor total de suprimento de pássaros somente para o comércio legal, de 2,1 a 2,5 milhões. O tráfico ilegal de pássaros acrescenta mais ainda a esses números. O comércio ilegal dos papagaios do Congo africano, é tão difundido e bem organizado que as tentativas de regulamentá-lo não obtiveram sucesso. Embora muitos Estados-membros tenham aderido às cotas de exploração, a rede criminosa de comerciantes contorna a fiscalização e frequentemente tira proveito do comércio autorizado para mascarar carregamentos ilegais. O tráfico ilegal de pássaros em african-grave pássaros envolve organizado crime. It does not just start with local people trapping from the wild, but this involves international partners on the other end of the trade. The system is sometimes taken advantage of by corrupt officials, and this involves the use of forged documentation and so on, or sometimes even exporting wild-caught birds under the pretext of being captive individuals. And this is illegal, but passes for legal trade. Em 2016, a caça e coleta insustentável, o tráfico, o desflorestamento difundido e a ineficiência em aplicar planos de gerenciamento acabaram por colocar o papagaio do Congo africano no caminho de outras espécies. O periquito da Carolina, uma vez contabilizado aos milhões, se espalhando por cerca de quase dois terços dos Estados Unidos. Mas em menos de 50 anos, o incessante interesse do homem em remover essa espécie de seu habitat selvagem exauriu uma população até então considerada ilimitada. Dados existentes e observações das autoridades locais indicam que a espécie está decrescendo em uma taxa que ultrapassa suas capacidades de reproduzir e repor às futuras gerações, o que pode ser um presságio de um colapso irreversível das populações selvagens da ave. Dados existentes e observações das autoridades locais indicam que a espécie está decrescendo em uma taxa que ultrapassa suas capacidades de reproduzir e repor às futuras gerações, o que pode ser um presságio de um colapso irreversível das populações selvagens da ave. Dados existentes e observações que a espécie está decrescendo